Olha, você já conheceu algum adolescente de 14 anos de idade com mais de 2 metros de altura? Isso é um fato inusitado, é raro isso acontecer. Mas existe esse menino, mora no Paranuá, ele sofre de gigantismo. É uma condição em que o organismo produz em excesso o hormônio do crescimento. Esse garoto e a família dele, como resultado, estão sofrendo muito, precisam de ajuda. E o Leonardo Ferreira vai contar essa história pra gente. Uma mãe e dois filhos, a dor de uma família inteira que sofre de doenças. Ricardene é diabética e portadora de uma doença crônica, mas a preocupação maior é a saúde dos filhos. Vitória tem 16 anos. De um ano pra cá começou a reclamar de dormência na cabeça e fortes dores no estômago. O pedido dos médicos é pra que ela faça uma biópsia, mas segundo a mãe, até agora ela não conseguiu procedimento na rede pública de saúde. Eu tô precisando de fazer essa biópsia, porque eu não tô em condições dessa medicação. Pra mim, se alguém puder doar essa desmopressina, né, e alguém puder fazer essa biópsia na minha filha. A família toda precisando de tratamento na saúde. Sérgio Gabriel é o filho caçula. Aos 14 anos, ele já mede 2 metros e 13 centímetros. Foi diagnosticado com gigantismo aos 5 anos. A história dele nós mostramos pela primeira vez no SBT Brasília, há 4 anos. Sérgio Gabriel Ribeiro, o Gabriel, como gosta de ser chamado, tem apenas 10 anos de idade. E uma doença rara, o gigantismo, que provoca o crescimento excessivo. Nesta foto, a mãe mostra o filho aos 9 meses de vida, com o porte de uma criança de 2 anos. A família do Gabriel descobriu a doença quando ele tinha 4 anos. Na época, foi constatado um tumor no cérebro e 2 anos depois, marcada a cirurgia no Hospital de Base de Brasília. Pois é, mas ela não aconteceu, porque segundo a mãe do menino, no dia que ia ser feito o procedimento, eles passaram horas no corredor do hospital e disseram que não tinha leito. De lá pra cá, Gabriel recebeu muita ajuda, mas a saúde piorou. Passou por 3 cirurgias e tem desmaios frequentes. Com a inocência de uma criança, o medo do garoto é ser internado. A vida dele é marcada por idas e vindas de hospitais. Passou muito tempo no hospital, como é que meia do hospital. É ruim, né? A gente guarda, eu fiquei um mês, eu fiquei doente lá. Internado, né? É ruim demais. Não pode sair pra vir lá, pra ver a rua. O garoto fez uma ressonância pra saber o motivo dos desmaios. O resultado só deve sair em maio. Ele chega, senta e tá conversando com ele, de repente ele desmaia. Ele sai do ar, assim, ele tá só... Aí quando a gente toca nele, que a gente vê que ele não tá ali, entendeu? Aí ele cai. O Gabriel precisa tomar todos os dias 4 remédios pra ajudar no funcionamento dos rins e diminuir as tonturas. O problema é que, segundo a dona Ricardene, ela não encontra nenhum medicamento na farmácia de alto custo. A família vive com o auxílio-doença no valor de um salário mínimo. O dinheiro não tem sido suficiente pra passar o mês. Pra cuidar dos filhos, Ricardene não pode mais trabalhar. Ela é viúva. O pai de Vitória e Gabriel morreu há 10 anos. Uma família unida pela dor e que precisa de ajuda. O dinheiro é pouco e os gastos é muito além do que eu tenho, né? E aí eu tenho que fazer tudo. Eu tô com problema nos ossos também. Tem até uma amuleta ali que de vez em quando eu tenho que sair com ela. De tanta dor que eu sinto nas pernas de tanto andar atrás de alguma coisa pra esses meninos. Dona Ricardene, minha querida, eu já começo colocando a minha fé à sua disposição. Vou orar por você, pela sua casa e pedir pra que Deus tome uma providência aí e comece a mudar tudo aí na sua casa, viu? E vou dizer uma coisa pra senhora, esse jornal aqui é maravilhoso. Porque toda vez que a gente mostra uma história, as coisas acontecem. As pessoas são solidárias, se comovem. A gente mostra muita coisa difícil, mas a gente mostra que o coração das pessoas é muito bom. E elas ajudam. Vai aparecer gente pra ajudar vocês três, porque os três precisam de ajuda. A gente foi atrás da Secretaria de Saúde pra saber o caso da Vitória, por exemplo, a primeira. A mãe da menina deve ir ao hospital regional do Paranuá, ainda hoje, pra marcar uma consulta com o neurologista e o exame de endoscopia pra saber esse caso. Isso é uma recomendação da Secretaria de Saúde. Então, você entra em contato com a gente pra dizer que deu certo, que você foi lá, foi atendida e conseguiu marcar. Quanto ao tratamento do Gabriel, é feito no Hospital Universitário de Brasília, o HUB. E então ela tem que buscar outro hospital pra fazer esse tratamento. Quem puder ajudar essa família, que precisa demais, liga pra Dona Ricardene. Você que assistiu aí, que tá bem da saúde, que tá feliz em casa, agradecendo por tudo que tá acontecendo na sua vida, vamos ajudar. Telefone da Dona Ricardene, 99349-8786. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa produção. Telefone você já conhece de cor. 348-1600. Um beijo pra todo mundo dessa família. Vai dar tudo certo, viu?